E aí, filhão! E aí, filhão! Aí, manda real! Até onde você chegou com a Isa? O que você tá falando? Não se faz de bobo! Eu tô falando daquele esporte muito intenso que meninos e meninas praticam! Esporte intenso que praticamos? A gente faz isso desde pequenininho! O quê? Quero que vocês vão pra puta que eu pariu! A Isao parece ter um corpo incrível pra caramba! As pernas da Tomu são boas e usa os pés com maestria. Técnica com os pés? Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz! O Junichiro tava contando pra um cara que vocês dois praticaram um esporte intenso unissex. Esporte intenso unissex? Ah, praticamos mesmo! Não é isso! Filha da puta! cited al Rightidgeori O Junichiro... Tive outro, O que é isso?